Ora, domingo, dia 14 de julho, a altura falávamos aqui um bocadinho do mercado, temos aí algumas coisinhas para falar, algumas coisinhas interessantes. Gostei, gostei aqui deste compilar. Vamos começar com Marcos Edwards, jornal A Bola avançou que... A Bola, eu recordo, um dos dois, avançou que o Alnácer não desiste de ter Marcos Edwards e que o Sporting voltou a apontar para os 20 milhões de euros como o valor mínimo para vender o extremo inglês. É um jogador que é importante no Sporting desde que lá chegou, na altura em janeiro de 2022, não estou em erro. Na época passada acabou por ter um bocadinho um decréscimo em relação à época anterior, especialmente depois, na segunda metade da temporada. O Edwards até começou muito bem a época, mas depois teve ali uma quebra no mês de janeiro e o Trincão assumiu ali o papel e fez realmente uma segunda metade da época muito boa e o Edwards acabou até por fazer uma segunda metade da época bastante abaixo daquilo que se imaginava. Ainda assim, 44 jogos, 6 golos, 6 assistências, mas se compararmos com o ano anterior, 51 jogos, 12 golos, 10 assistências, realmente é uma diferença grande. O Edwards, que já marcou nesta pré-temporada, marcou, acho que é o único particular que o Sporting tem, já não me lembro se já fizeram mais algum ou não, mas foi um particular contra o Torriense e ele marcou um golito. Quem é que marcou os outros? Já cá a ver, no Sporting, Jenny Catamo e Diogo Travassos. Foram esses os marcadores dos golos, seja como for. Há essa proposta. O Crystal Palace também terá abordado o Sporting, especialmente agora depois da saída do Alizé. Mas o Al Nasser de Cristiano Ronaldo e de Luís Castro parece mais inclinado a ter o extremo inglês. É um jogador que ainda tem contrato com o Sporting até 2026, portanto mais duas temporadas, mas já começa naturalmente a entrar naquela fase em que o Sporting ou lhe renova o contrato ou tem de o vender. Eu diria que esta segunda oportunidade, esta segunda vertente, digamos, a venda, parece mais provável. Cláudio de rescisão de 60 milhões de euros. Longe vão os tempos em que o Sporting olhava para Edwards como um jogador de cláudio de rescisão. Agora estás a falar nos 20 milhões de euros. Vamos ver, Edwards certamente quererá valorizar-se esta temporada porque o último ano não lhe correu assim tão bem. Outro jogador que está aí a possibilidade de sair do Sporting é o Koba Coindred. É um jogador que não conseguiu impor-se na segunda metade da temporada, depois de ter sido contratado ao Estoril. Ele pertencia ali ao Valencia, toda uma história que falámos durante muito tempo no Mercado de Janeiro. O que é certo é que ele faz apenas 8 partidas no Sporting, não convenceu de todo. E surge agora aqui a possibilidade do Valladolid, que vai regressar agora à La Liga, contratar o médio francês. Ele que estava mais ou menos apalavrado para regressar ao Estoril por empréstimo. As coisas parecem que estagnaram um bocadinho nesse âmbito. E aparece aqui esta possibilidade de Valladolid. Como é que é o contorno no negócio? É um empréstimo, isto é a informação que vem de Espanha, empréstimo com uma opção de compra. O Sporting quer que essa opção cubra, no mínimo, o valor que o Sporting gastou por ele. E se foram a cerca de 4.2 milhões de euros, diria que está difícil, não estará certamente valorizado. Seja como for, é um jogador que tem apenas 22 anos e, portanto, vamos ver o que é que lhe vai acontecer. Mas agora, com o regresso do Matheus Fernandes ao Sporting e com a confirmação de que o Matheus Fernandes vai fazer parte do plantel do Rubén Amorim, o Coba fica com cada vez menos espaço. E surge esta possibilidade, Valladolid, vamos ver o que é que vai acontecer neste âmbito. Coba com o André de 22 aninhos. Ele que fez, então, como eu disse, 8 partidas. Tinha feito 17 na primeira metade da temporada ao serviço do Estoril. Só tanto agora para o Futebol Clube do Porto dizer que a empresa brasileira garante que Alexandro só tem uma vontade, que é ficar na Europa e, muito provavelmente, será para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Alexandro é um jogador que, naturalmente, já é veterano, mas continua a ser um jogador importante internacional brasileiro. Ele fez apenas 18 jogos na Juventus na temporada passada. Marcou um golo, mas no ano anterior, 37 jogos. Ele tem 33 aninhos, portanto, certamente seria uma boa adição para o Futebol Clube do Porto. A empresa brasileira fala de que os seus empresários estão em contacto com a cidade do Futebol Clube do Porto, apesar de ainda não ter havido uma proposta concreta de contrato. O que tudo indica é que o Alexandro não quer regressar ao Brasil. Andava-se a falar aí de alguns clubes brasileiros, mas o Alexandro quer ficar na Europa. E o Futebol Clube do Porto parece como o destino, ou pelo menos o clube mais interessado em contratar o Alexandro. O Alexandro, que terminou o contrato com a Juventus, onde esteve muitos anos, ele sai do Porto para a Juventus. Não estou em erro em 2015? 15 a 6? Exatamente, 15 a 6. Jesus, 15 a 6. E agora poderia voltar ao Futebol Clube do Porto, que é 8 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 épocas depois. Vamos ver, 9 épocas depois, vamos ver o que é que vai acontecer. É um jogador que, em Portugal, esteve entre 2011 e 2015, ganhou 2 campeonatos, 2 supertaças. Cândido de Oliveira, não há aqui nenhuma taça de... engraçado, não há aqui nenhuma taça de Portugal. Seja como for, é um jogador que certamente seria importante o regresso ao Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está sem contrato. Vamos ver que clube irá abordar o Alexandro. Quem já não vai ficar em Portugal é Bruno Duarte, o avançado. Vai deixar o Farense. Vai deixar o Farense e vai render dinheiro. Vai render 2 milhões de euros para arrumar ao Estrela Vermelha. O Bruno Duarte, que foi uma figura importante na excelente época que o Farense fez na temporada passada. 36 jogos, 14 golos, números muito bons, ainda 3 assistências. E sai agora para o Estrela Vermelha e rende 2 milhões de euros ao Farense. Parece-me uma venda extremamente importante, mas deixa o Farense naturalmente órfão de um ponta de lança. Bruno Duarte, que em Portugal jogou no Vitória e no Farense. No Vitória, 3 temporadas entre 2019 e 2022. No Farense, apenas um ano depois de ter chegado do Damak FC da Arábia Saudita. Acho que ele chegou a custo zero, se não estou em erro. Rescindiu e assinou no verão passado e agora sai por 2 milhões de euros. O Estrela Amadora finalmente oficializou a contratação do Meixedo. Guarda-redes formado no Futebol Clube do Porto. Guarda-redes da equipa B do Futebol Clube do Porto. Rescindiu com os Dragões e assinou a custo zero com o Estrela da Amadora. No ano passado, o Meixedo fez 18 jogos pela equipa dos Dragões, da equipa B. E agora vai ter a sua primeira oportunidade de jogar numa equipa da Primeira Liga. Ainda que eu estou agora aqui a ver. Eu não me lembro disto. Ele já fez um jogo pelo Futebol Clube do Porto A. Entrou frente ao Estoril Praia na última jornada do Campeonato 21-22. Para festejar o título, não é? Entrou para o legado do Claudio Ramos a um minuto do fim. Mas agora sim vai ter uma oportunidade no Estrela Amador. Não sabemos se vai ser o guarda-redes titular. Ainda é difícil chegarmos a essa conclusão. Mas o Estrela, volto a dizer, está a fazer um mercado muito interessante. Não por causa da questão do Meixedo, mas porque já contrataram o Ferro. Acho que é uma boa contratação. O Alan Ruiz, também uma boa contratação. O Tiago Ferreira, que era do Sporting. Portanto, contratações interessantes. Vamos ver o que é que isto tudo vai dar. O certo é que oficializaram a chegada do Meixedo. Assinou um contrato de três temporadas até junho de 2027. Fun fact, aqui há dois anos, talvez. Já não me lembro quando é que foi. Mas houve aí um momento em que nós entrevistámos aqui no 0-0 o Claudio Ramos. E o Claudio Ramos disse... Porque falava-se muito do Diogo Costa, que era um guarda-redes incrível em penaltis. E normalmente confirmou isso no Campeonato da Europa. Mas o Claudio Ramos dizia... Sim, o Diogo Costa é realmente impressionante nos penaltis, mas ele nem é o melhor guarda-redes a defender penaltis no Porto. Porque o Meixedo é o melhor. Ele defende muitos penaltis nos treinos do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Estrela Amadora pode fazer penaltis à vontade de não sofrer um gol. Penalti. Grande Estrela Amadora. Vamos lá. Vamos fazer para aí 18 penaltis e sofrem 2 golos. Vamos lá para fora. Vamos começar com o João Félix, a imprensa inglesa e italiana e espanhola. Toda a gente fala disto. O Arsenal entrou na corrida para ter o internacional português João Félix. Já falámos aqui imensas vezes. Eu ficaria surpreendido se ele fosse para a Inglaterra. Acho que a Espanha e, nomeadamente, o Barcelona devem ser o destino. Mas continua, não é? Atrasar-se. Estamos a 14 de julho. Portanto, ainda vamos ter que ouvir falar muitas vezes de João Félix. Fala-se aqui de uma abordagem do Arsenal. Eu não gosto propriamente do encaixe, mas é o que é. Vamos ver o que é que vai acontecer com o João Félix, que poderá, então, estar a caminho de Inglaterra, nomeadamente do Arsenal. Eu acho que o ritmo de jogo do Arsenal e o ritmo de jogo inglês da Premier League na sua globalidade não encaixam bem no João Félix. Gosta de ter um bocadinho mais de espaço para jogar o seu futebol. Quem poderá estar a caminho de Inglaterra é Leni Ioro. Isto porque o Lille estará aceito as duas propostas que tinha pelo jovem defesa central francês. E as duas propostas, uma é do Man United e a outra é do Real Madrid. E aparentemente, em Espanha, ou aliás, o Fabrício Romano diz isto, que a proposta do Manchester United é vantajosa, é mais vantajosa para o Lille a nível financeiro. E, portanto, o Lille está a tentar encaminhar o Leni Ioro para o Man United. Só que o Leni Ioro prefere o Real Madrid. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É um jogador que está no seu último ano de contrato, mas é um prodígio talento do futebol francês. Não tarda nada, estará na seleção francesa. Vamos aí ver se estará na seleção francesa ao serviço do Man United ou ao serviço do Real Madrid. Aparentemente, são 50 milhões de euros. Nuno Tavares já está em Itália. Eu não tenho bem certeza se ele já foi oficializado, mas acho que já há imagens dele lá em Itália para assinar com o Alásio. Ele vai assinar, então, por empréstimo, com uma obrigação de compra de 5 milhões de euros. Eu confesso que, quando o Nuno Tavares fez aquela época no Marcelo, 22-23, eu achei, bem, o miúdo fez esta época no Marcelo, vai pegar destaca. Não digo pegar destaca, mas vai certamente ter um papel importante no Arsenal. Não aconteceu. Esteve emprestado ao Nottingham Força no ano passado. Estas coisas não lhe correram nada bem. E agora é contratado, vamos dizer que é em definitivo, porque a cláusula é obrigatória para garantir o Nuno Tavares, o defesa-esquerdo formado no Benfica. Também um bocadinho aqui de Sporting e Casa Pia, mas é no Benfica que depois sobe à primeira equipa. E é ele que pertencia ao Arsenal. Ele, na altura, foi contratado pelo Arsenal apenas por 8 milhões. Portanto, também não foi um investimento do outro mundo. Agora vai render 5 milhões de euros. O Manchester City está a tentar seguir a fórmula Real Madrid, contratar jovens. E o jovem que eles querem é Pedzi... Vamos sentar isto com calma. Zenan Pedzi Sinovich. Pedzi Sinovich. Ora bem, quem é que é Pedzi Sinovich? É um jogador do Wolfsburgo que, só para terem noção... Vamos começar por partes. Ele tem 19 anos. Já jogou pela equipa principal do Wolfsburgo, mas teve uma lesão grave que lhe custou até alguns jogos na equipa principal do Wolfsburgo. Mas, ao serviço da equipa sub-19 no ano passado, fez 21 jogos, marcou 31 golos. Parece Fábio Silva. Nos jovens, infelizmente é nos jovens. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou-lhe chamar pelo primeiro nome o Zenan. Fala-se aqui de uma rejeição de uma proposta de 5 milhões de euros. É um avançado, como eu disse, alemão. Nas camadas jovens da seleção alemã, tem, por exemplo, 18 jogos, 20 golos. Portanto, diria que anda aqui de mão dada com o golo. Outro jogador que... Este é totalmente diferente, porque já tem 26 anos, mas foi uma das grandes revelações da temporada de Girona. Esteve também no Campeonato da Europa ao serviço da Ucrânia, apesar de ser feito apenas um jogo. Falamos de Viktor Tsigankov, que está a ser seguido por Manchester United, e de Arsenal fala-se aqui de uma proposta de 30 milhões de euros, que é o valor da cláusula de decisão para este avançado extremo-esquerdo internacional ucraniano, que está à temporada e meia. Vai agora para... Exato, ele chegou em janeiro de 2023, portanto está à temporada e meia no Girona. No ano passado, números muito interessantes, 34 jogos, 8 golos, 7 assistências. Ele que na altura custou muito pouco ao Girona, 5 milhões de euros, mas realmente o Tsigankov explodiu nesta equipa do Girona, que conseguiu apuramente para a Liga dos Campeões. Fala-se também no nome do Aston Villa, mas aparentemente o Arsenal e o Man United parecem ser os mais claros concorrentes para ter este extremo internacional ucraniano. Vamos agora falar de Rafa Varane, Rafael Varane, ele que em pouco mais de quantos anos, em 3 anos passou a custar 40 milhões de euros, para agora ir jogar no Como de Itália, a custo zero, porque ele terminou o contrato, ele tinha mais um ano de opção com o Man United, mas o Man United não ativou essa opção de compra e, portanto, o Rafa Varane, que já ganhou tudo o que havia para ganhar ao serviço do Real Madrid, 4 Champions, um Mundial, neste caso ao serviço da seleção da França, era um central que quando chegou ao Man United eu tinha grandes expectativas, achei que ele poderia ser realmente o novo vidite daquela defesa, ou o Rio Fértil, não lhe queriam chamar, as coisas não lhe correram particularmente bem. No ano passado fez 32 jogos, um golo, zero assistências, e vai assinar pelo Como. Qual é que é aqui a questão do Como? É que o Como, que vai regressar agora à Série A italiana, já tem aqui uma série de contratações muito interessantes. O Como, que é treinado pelo Cesc Fabregas, portanto, logo aí, tem aqui um técnico bastante... bastante... e a Henry, ele também é do Henry... Ele é treinado pelo Cesc Fabregas, desculpem, já fez aqui algumas contratações muito interessantes, o Docene, do Cagliari, o Bellotti, que era da Roma, fala-se aqui de outros nomes, do Alberto Moreno também, fala-se aqui do Pepe Reina, aparentemente, também, e agora aparece aqui o Rafael Varane, o Fabrício Romano, diz que está fechado em exames médicos no início desta semana, e vai assinar, aparentemente, um contrato de duas temporadas com o Como d'Itália, Rafa Varane, Internacional Francês, de 31 anos. Vamos fechar a falar do Fenerbahçe, de José Mourinho, aparentemente, dois reforços importantíssimos para o Fenerbahçe. O primeiro é Senk Tosun, ele que terminou o contrato com o Besiktas, está atualmente sem clube, e vai assinar a custo zero com o Fenerbahçe. É um jogador que já passou muitos anos na Turquia, apesar de também ter ali uma passagem pelo Everton sem grande sucesso, mas é na Turquia que ele tem estado muito bem, especialmente ao serviço do Besiktas, no ano passado fez 11 golos em 47 jogos e ainda 6 assistências vai assinar a custo zero com o Fenerbahçe, que o Fenerbahçe também já terá acordo com Alain Saint-Maximin. O Alain Saint-Maximin vai chegar por empréstimo ao Fenerbahçe, ele que joga no Al-Ali Jeddah. Qual é que é a questão? Em relação ao Alain Saint-Maximin, é que lá a confederação, digamos que os líderes da Liga da Arábia Saudita reuniram de emergência para tentarem convencer o Alain Saint-Maximin a não sair da Arábia. pedem ao jogador que ele aceite uma proposta de empréstimo, mas com outro clube da Arábia. Aparentemente, há ali alguns problemas com o Alain Jeddah. Vamos ver, o Alain Saint-Maximin terá mostrado vontade de regressar à Europa, ele que deixou a Europa no verão passado, se não estou em erro para arrumar ao futebol da Arábia. Na altura, ele jogava no Newcastle. Vamos ver, se será a reforço do José Mourinho, tudo aponta para que sim, mas há essa informação que vem da Arábia e também da Turquia, que há uma vontade dos dirigentes da Liga da Arábia Saudita a manter este avançado francês de 27 anos no futebol da Arábia Saudita e não o deixarem sair de regresso ao futebol europeu. Vamos ver o que é que vai acontecer. Seriam dois reforços interessantíssimos para a equipa de José Mourinho, o Tosun e o Saint-Maximin. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Meus amigos, estamos conversados, não se esqueçam, hoje, claro, ninguém vai esquecer, não é para você. Temos aí a final do nosso Campeonato da Europa, Espanha-Inglaterra. Eu estou por Inglaterra. Estou por Inglaterra. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas reconheço que a Espanha tem sido a melhor equipa do Campeonato da Europa, mas estou por Inglaterra. Estou por Inglaterra para ver se deixamos de os ouvir com a história do It's Coming Home. Deixem lá estar aquilo por quatro anos para não termos que os ouvir. e amanhã falaremos de quem ganhou a Liga do Mercado Flash no Apostase. Portanto, teremos aí novidades e é isso. De resto, acho que está tudo. Estamos aí a acompanhar, ou eu estou a acompanhar aqui esta etapa decisiva no Tour de France. Tudo aponta para que Pogacar vai ganhar isto. Portanto, vamos acompanhar. Ele que no ano passado, aliás, nos últimos dois anos perdeu para o Wingard. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer também aí no Tour de France. Estamos aí a acompanhar também os jogos particulares. O Futebol Clube Porto é de goleado em goleado. O Benfica também. O Pavlides, não é? O Pavlides tem estado bem. Acho que se lesionou vai ter que ser operado ao polegar de uma das mãos. Mas está aí em grande. O Pavlides já leva o quê? Três golos em dois jogos? Exato, três golos em dois jogos. Reforço interessante. Para já está a convencer. Vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Bem, estamos conversados. Já sabem isto tudo. Está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti